Carro roubado no bairro Boa Esperança é usado na prática de crimes aqui em Cuiabá. Detalhes agora com o repórter José Porto aqui na tela, por favor, roda. Esse Honda Fit aqui foi roubado no último dia 8 de junho no bairro Boa Esperança em Cuiabá. Esse carro foi percebido pela polícia em circulação no bairro Recanto dos Pássaros. Ele estava dando apoio para bandidos que estavam já rondando uma residência onde um outro veículo que também foi roubado no mesmo bairro, no Recanto dos Pássaros, um Fiat Uno, que estava com uma quadrilha para fazer o roubo em uma residência. E o rapaz que estava conduzindo esse carro é esse daí que foi preso pela polícia, que está ostentando aí, lamentavelmente, uma camisa do craque Robinho. O Everton dos Santos Silva tem 18 anos. Ele estava com esse carro aqui para dar suporte para a quadrilha. Carro roubado. Os policiais acabaram abordando ele, perceberam logo em seguida que o carro já era roubado, tinha uma queixa de roubo do último dia 6. Outro veículo que tinha sido roubado na região tinha sido abandonado já no bairro Bosque da Saúde, próximo, inclusive, ali é uma base da polícia militar, uma base comunitária. A polícia estava acompanhando essa situação. Não deu nem tempo do proprietário dar queixa de roubo e foi devolvido para a vítima. Os bandidos abandonaram esse carro em uma das ruas do bairro Bosque da Saúde. O Everton está preso já com o carro. É claro que a Polícia Judicial Civil agora vai tentar chegar aos outros comparsas para saber de fato quem são os outros integrantes, é claro, dessa quadrilha. Com as imagens do Helder Gomes e o apoio técnico do Juarez, José Porto para o Cadeia Neres.